O que você deve fazer quando uma situação, que eu diria até esdrúxula como essa, acontece? E isso acontece, tá? O pior é que isso acontece com alguma frequência. E eu quero te dar um caminho, um caminho para você poder, vamos dizer assim, trabalhar essa questão. O que é um bom professor e o que não é um bom professor de artes plásticas? Isso é uma questão que é muito importante. Então, eu vou começar logo aqui falando disso, que é um bom professor de artes plásticas. O professor que é um bom professor de artes plásticas, assim, eu posso tirar, porque eu fui aluno muitos anos disso, dessa matéria, artes plásticas, desenho, pintura, gravura, fiz gravura, também tive professores variados. Um bom professor é aquele que, em primeiro lugar, ele não se considera um professor. Ele não está ali para ensinar de cima para baixo. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Não. Isso não é um bom professor. Um bom professor é um professor que realmente te dá elementos para você andar sozinho. Eu sempre gosto de usar essa analogia com a criança. A criança é um bebezinho. Um bebezinho novinho. Ele se arrasta. A gente não vai se lembrar da gente quando a gente era pequeno, mas a gente viu nossos filhos, nossos netos. Ele começa se arrastando na cama, no bercinho, começando a desenvolver musculatura, aos poucos, sempre aos poucos. Ninguém chega e fala, ô, bebê, se levanta. Não. Claro que não. Um professor não pode fazer isso. Ele não pode jamais, por exemplo, ridicularizar um trabalho seu, que, aliás, é o tema principal aqui, né? Rir do seu trabalho. Imagina. Isso acontece, gente. Acontece coisa pior. Acontece coisa pior do que ridicularizar. Mas ridicularizar é um dos assuntos que me toca profundamente. Como é que alguém pode diminuir o seu trabalho? Dizer isso aqui não presta. Ou não é assim. Não, não faça assim. Isso é uma forma de você diminuir o aluno, o estudante, a estudante, a aluna. Você não pode fazer isso. Se um professor fala assim com você, pode soar o alerta. Tocou o primeiro sinal. Começa a pensar na... Bater em retirada. Um bom professor jamais ridiculariza. Ele também sublinha, ressalta os elementos positivos do seu trabalho. Você pode ser uma pessoa que ainda não tem domínio, por exemplo, de cores. Normal. Ou está insegura. Está inseguro. Normal. Você está ali com um professor para isso, né? Para ele passar pela experiência que ele já passou, ele passar para você conteúdos valiosos que você possa experimentar. Ele vai apenas te dar alguns toques sobre cor, ressaltar elementos interessantes e positivos bons que você esteja produzindo para você continuar a fazer isso. Muitas vezes a gente faz uma coisa meio sem querer, sabe? E o sem querer, na verdade, pode se tornar uma coisa proposital. Se você tiver consciência daquilo que você está fazendo. E isso é missão do professor. A pessoa que não faz isso, olha o sinalzinho tocando. Bem, 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 está tocando. Outra coisa fundamental que um bom professor de artes práticas tem que ter, ele tem que fazer uma avaliação temporal do seu processo criativo, de tudo que você criou na sua vida. Ver os seus estabilhos. Não adianta você chegar e dizer que você já desenha há muitos anos ou parou de desenhar lá para trás e passou a vida toda. Muitas vezes tem muita gente que tem 60, 55, 70 anos, está voltando agora, se aposentou. Muita gente faz isso. Eu conheço dezenas. E aí, o professor não quer ver o trabalho anterior? Não. Você tem que ver tudo. E tem que mesmo. Nesse caso, tem que. A pessoa que não faz isso, ele não está atenta. Então, ele tem que fazer essa avaliação temporal. A avaliação temporal. Veja, uma pessoa que desenhou até os 20 anos e passou mais 30, 40 anos parada, querendo desenhar, mas estava tomando conta de casa, às vezes a pessoa estava trabalhando, ficou 40 anos parado. E está voltando agora. Essa pessoa tem 60 anos. Pensa, dos 60 anos dela, dois terços ela não desenhou. Ou desenhou episodicamente uma outra coisa. Então, é importante você, como professor, voltar aqui atrás e entender um pouco. Porque essa volta ao desenho, volta à pintura, volta ao trabalho de arte, é uma volta muito importante para o particular da pessoa. É fundamental essa avaliação. Então, professor, um bom professor, tem que fazer isso. E pegar isso daí, pegar todo esse conteúdo que foi analisado nessa avaliação e situar esse conteúdo dentro da história da arte. Porque não se iluda, não é só Van Gogh, Monet, Gauguin, Renoir que estão na história da arte. Nós estamos na história da arte também. E esses caras, muitas vezes, são referências da gente. Então, a gente pega o trabalho do aluno, do estudante, da estudante, da aluna e coloca junto, coteja, põe do lado dos grandes artistas conhecidos para você entender o caminho. Você é mais para o inspecionismo, você tem a ver com o surrealismo, você anda pelos dois caminhos, você tem muitos caminhos, veja quantas coisas você pode fazer. Isso é importantíssimo, esse situar dentro da história da arte. E, se o professor não faz isso, o sininho está tocando bem, 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 bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.